Bem forte, quem mais está sendo tocado? Bem, vem outra moça, uma senhora. Vem, fica aqui do lado, aqui da pastora. Isso. Deus está aqui, né, pastor? Como é que você chama? E aí, Vani? O que está acontecendo? Maria de Deus. Não consegue? Ok. Deus está tocando. Meu irmão, eu não soube fazer muito ao erro, muito sensacionalismo. Trabalho de poder. É um trabalho meio calmo, ok? Vem pra frente. Trabalho um pouco calmo, mas vocês estão vendo a glória de Deus. Ok? Estão vendo a glória de Deus agindo na vida de vocês. Aqui a tua mão está abrindo o corpo, é isso? Como é que se chama? Chefe. Fica um pouquinho atrás dela, irmã. Lá, Deus só, decalava suriando, decalava chefe. Deus está mostrando cordas caindo de libertação da tua vida. Deus me mostra, sim, uma retaliação. Deus me mostra um trauma na tua vida que você sofreu e passou. Um trauma de 16 anos que abateu a tua vida. Lá, rapa suriando, decalava mandéria. E Deus vem trazendo restauração e cura do teu coração. Está entendendo? Lá, rapa suriando, Deus fechou a tua sepultura, jovem. Porque Ele te ama. Lá, rapa suriando, não era mais pra você estar aqui, mas o Senhor te deu uma chance de vitória. Para que você conhecesse Jesus na graça. O Senhor me mostra, sim, uma rapa suriando, decalava mandéria também. Uma fraqueza sua no teu corpo que Deus vai curar você. Lá, rapa suriando, decalava suriando. Lá, rapa suriando. Deixa deitar sua forma e isso. Isso. Obrigado.